Amor Me amo tanto, me custa tanto Viver sem ti, sem ti, sem ti Se tu ainda me amas, amas, amas Se tu ainda me amas Eu só te peço, só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço, só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginava o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Fingi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Você não nega pra nós dois e nem tenta Me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Lembro bem daquela noite que nos conhecemos Hoje choro nesse dia que me disse adeus DJ Uelizão As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Peço que o dia amanheça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega cai a noite É tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia, cai a noite Sem você É tudo igual E eu não sei Fazes parte de mim Tu completas o meu ser Não consigo crer Que tudo acabou Acabou Porque tem que ser assim Sem final feliz Não consigo crer Que a história terminou Porque sem você Eu vivo Sem amor e sem destino Oh 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 Sem você Não tenho Significado Significado Nenhum Que És a mulher dos meus sonhos És a mulher dos meus sonhos Você é 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 a mulher dos meus sonhos Já não sei Já não sei o que você quer Mas Baby eu cansei De tentar te mudar Vou tirar o pé Dessa relação Prefiro ficar sozinho E cuidar do coração Vou tirar o pé Dessa relação Pensei que me amava Mas na real É só atração É meia noite Todos dormiram Ficamos só nós dois O mundo é nosso Chega perto Não deixe nada pra depois Meus dedos Tocam nos teus Minha boca Cola na tua Vamos lá Respirando uma na outra Fala baixinho Que está pronta Se quiseres acordar Todo mundo Vai saberem que Esse é o nosso momento Vou gritar Pelos cantos Que és só minha E a minha vida inteira Eu vou te amar Baby eu Adoro a tua maneira Só procuro mil maneiras Pra te agradar Te beijar Te amar E me entregar No, 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 baby Eu Adoro a tua maneira Só procuro mil maneiras Pra te agradar Te beijar Te amar E me entregar E me entregar Eu sei que agora Quer voltar Quero voltar Quero voltar para mim Mas não sei se ainda Sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero Aqui Já não é isso mesmo Não É difícil Mas não vou desistir Esse amor Que ainda vive em mim Sei o quanto falhei Sei o quanto falhei E hoje eu já me estrei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites Que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Quando eu te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Mas eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mas Como se fosse a última vez É uma vez na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Usa a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu estou bebendo Mesmo que você ligue o fogo Você se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você é meu Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra sempre eu e você O DVD de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou, que se doou bom Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei, pensei querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Você falou amor Que eu tinha que chegar no fim do poço Eu cheguei Agora eu vou se entender O quanto eu fiz pra você Arrependi Ai que dor Amor volta pra mim Aqui tá frio, cantão escuro Aqui tá frio, cantão escuro O meu mundo para de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz Esse é o canal do DJ Wellington Pro Mix no Youtube Se inscreva e deixe seu like Na sala No chão me deito E a cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo Brincar comigo Rindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou Não vou Aceitar suas insinuações Me provocou Tudo mudou Se prepara Chumbo Troca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito De amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer Tudo o que eu sempre quis Porque eu mereço DJ Wellington Pro Mix Você partiu do coração E se pra todos não quero mais Não servia pra você Que de mão dadas não ia andar Agora vejam só O jogo virou O jogo virou O jogo virou Como esse mundo gira Como isso não contou Não contou que pudesse mudar Que viria a me amar Acho graça porque não restou Nenhum tiquinho do meu amor Agora vejam só O jogo virou Como esse mundo gira Como esse mundo gira Como isso não contou Agora vai sofrer na minha mão Prova do seu desprezo e solidão Com a poderosa Superbiz de Viseu Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix E meu DJ Hoje eu vou deixando Teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Se inscreva no canal Do DJ Wellington Pro Mix No Youtube E deixe seu like Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar Sei que é muito cedo Me dá um medo Me dá um medo Mas eu já não consigo disfarçar O meu coração acelerado chama pelo teu nome Eu estou desesperado pra te ter pra mim Encontrei no teu olhar Um lugar para ficar Estou pronto pra te amar Pode amanhã A chuva não cair Pode amanhã O sol não brilhar O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo Te amo A sol pra iluminar O nosso amor Chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo O nosso beijo Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A sol pra iluminar O nosso amor E chuva pra malhar O nosso beijo O nosso beijo O nosso beijo DJ PJ Everton Uh 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 um Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E odpowiederas Até ontem Eu queria morrer solteiro Olhar e se gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu susseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite e brilhou Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto e ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você voltou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Naquela noite eu ia te falar Ei, amor Vem cá Daqui a algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Eu já ouvi tantas palavras bobas Que não tem sentido Já senti tanta saudade sua Já senti não estou sentindo Ou eu te amo Já não me incomodo E nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar Meu amor Foi só ilusão Não nem adianta Você falar que me ama Você já tem outro guardado No seu coração Com essas mentiras Você acha que me engana Dessa vez eu não caio não Dessa vez eu não caio não Criei coragem E brindei meu coração Eu brindei meu coração Criei coragem E brindei meu coração Eu brindei meu coração Brindei meu coração Brindei meu coração Agora estou sozinho Sofrendo por amor Me vejo no vazio E você deixou O que vai dar o peito Que me causa dor Olho no espelho Vejo você, amor Quero você de novo Sentir o teu cheiro doce Me dá só mais uma chance Pra realizar Os nossos sonhos Dói demais Meu coração A saudade é demais Aonde está Você, amor Vem 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 Aonde você está Pra acabar com a minha dor Pra acabar com a minha dor Pra acabar com a minha dor Aonde você está Vem 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 Eu Esse tom de Você Eu reconheço Mistura De medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu Pensei que sótuo alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respira e aliviado Tanto amor guardado, tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Sete versos, sete notas Um poema e uma canção Sete passos, sete voltas Andando sem direção Procuro por sete vidas Entre o medo e a razão Com meus olhos não consigo enxergar Com minhas mãos eu não consigo alcançar Mas eu sigo caminhando Suas pegadas pelo chão Se eu te desse sete vidas, meu amor Te daria todas elas Se preciso pão Se preciso pão Meu amor te daria todas elas Meu amor te daria todas elas Meu amor te daria todas elas Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo eternamente Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo eternamente E fazer tudo o que quiser Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale a mão Devemos arriscar Você já viscou Eu mesmo ainda me sinto Vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar o amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Bruno e trio Bruno e trio O imperador Isso é Manu Partido Eu quero te falar Vale a mão Vale a mão Devemos arriscar Você já viscou Eu mesmo ainda me sinto Vem vendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar o amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Agora até não anço Quando sinto que já não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpe se disse algo que te magoou Eu quero ir até lá Onde só tu podes me levar Juntar esse momento No pequeno quadro Se inscreva no canal do DJ Wellington Pro Mix No Youtube E deixe seu like No Youtube 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 No Youtube